O Cine da Capital oferece até amanhã 162 vagas em diversas áreas de atuação. Elas estão disponíveis na agência FGTA, Cine de Porto Alegre. Somente no mês de fevereiro, o Estado criou mais de 6 mil postos de trabalho. As vagas são muitas e a concorrência também. Está complicado, no meu caso, a idade. Hoje já estou com 51 anos, aí o mercado de trabalho se fecha. Na FGTAS, as vagas ficam disponíveis entre hoje e sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã. Nesta quinta-feira, os cargos são para projetista de moldes, fiscal de obras, auxiliar contábil, diretor de produção, desenhista de estruturas metálicas, assistente de vendas, esteticista facial, auxiliar de almoxarifado, supervisor de operações, gerente de loja e supermercado e auxiliar de escrituração fiscal. Já na sexta-feira, são oferecidas vagas de auxiliar de cozinha, atendente de balcão, auxiliar de padeiro, repositor em supermercados, auxiliar de segurança, ajudante de açougueiro e de operador de caixa. Mas para concorrer às vagas desta quinta-feira, não basta apenas boa vontade. É preciso ter, no mínimo, ensino médio completo. Em alguns casos, também exigida a experiência de seis meses de trabalho comprovado em carteira e CNH do tipo B. Os salários variam de mil a três mil reais. Já as vagas de amanhã não exigem experiência de trabalho nem escolaridade e os vencimentos podem chegar a mil reais. Em média, as três agências da FGTAS na capital oferecem 400 vagas por mês. O problema é que a maioria é para ensino médio, enquanto que quase metade dos candidatos tem faculdade ou ensino técnico. Serviços que estão, os trabalhos que estão sendo oferecidos, não estão ainda dentro do acontento da formação desse trabalhador. E aqui a gente pede o trabalhador para que ele aproveite o serviço, o trabalho que está sendo ofertado, oferecido, que é o início da entrada do mercado de trabalho para ele poder, dentro dessa empresa, subir para alcançar o degrau necessário. O saldo positivo de empregos no Estado não se aplica à região metropolitana, onde a taxa de desemprego saltou de 9% para 10% em fevereiro. O saldo entre demissões e admissões foi de menos 26 mil pessoas. Destas, apenas 6 mil ajudam a engrossar a estatística. As outras 20 mil não são consideradas desempregadas, como aposentados e quem está no seguro-desemprego. Segundo esta economista, os próximos meses não são nada animadores para o mercado de trabalho. Se mantendo esse cenário de queda na atividade econômica ao longo de 2016, a gente tem aí uma trajetória, provavelmente, ainda de aumento no desemprego na nossa região. Então... Se mantendo esse cenário de queda na atividade econômica ao longo de 2016,